Ou seja, mais da metade da grana que esses caras recebem Vem daqui do exterior Agora quem? Ah Paulo, não vai dizer que de novo é o Jorge Soros Pô, você parece que fica inventando essas teorias da conspiração Maluca Pô, para com isso Você fica inventando que os caras estão recebendo dinheiro do Jorge Soros Você é maluco, você acha que o Jorge Soros fica dando dinheiro pra isso? Eu falo, beleza, abre lá o site da Open Society Opa, tá aqui Fala pessoal Sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal Vamos reagir mais uma vez ao canal do Paulo Figueiredo A qual já quero deixar os créditos Essa semana tá um pouco menos badalada do que a semana passada, semana atrasada, né? Não tá tendo... Tá, mas não tá, né? Tendo muita coisa, muita investida Tá todo mundo no silêncio Um silêncio vem reinando sobre o Brasil nos últimos dias Rapaz, rapaz, será mesmo? Deixa o seu like e se ainda não for inscrito, dá essa força pra gente Se inscreva no canal Vamos ver o que o Paulo Figueiredo tem a dizer O que ele tem de análise do nosso cenário político E tudo que está acontecendo no Brasil No X, entre outras coisas aí, né pessoal? Bora lá pro game Eu passo rapidamente ainda sobre dois temas aqui O primeiro tema é esse aqui Sobre o contra-ataque da esquerda A gente não tem a expectativa De que a gente vai fazer tudo o que a gente está fazendo E a esquerda vai ficar calada Eles estão um pouco desesperados Eu confesso a vocês que eu tô naquele momento do Galvão Sentiu A ação deles pra impedir que a nossa audiência fosse feita na comissão Tom Lantos Lá no Congresso Mostrou pra mim que eu tinha naquele momento acertado um nervo Quando eu vi que eles impediram Quando eu vi que eles chamaram a atenção lá do capacho dele Que é o McGovern Do amiguinho do Foro de São Paulo no Congresso Pra impedir a Assembleia de acontecer Eu falei Ih, sentiram Ah, é aqui que dói? Então é aqui que eu vou bater Quem gosta de lutar sabe que é assim Quando a gente vê que um adversário tá protegendo muito uma posição Às vezes uma costela Às vezes um ombro Às vezes um lado do rosto A gente repara É ali que a gente tem que bater E foi isso que a gente começou a perceber Agora, não significa que eles não vão tentar contra-atacar E um desses contra-ataques É claro, a carta deles E eu falei isso naquele momento do 8 de janeiro Um dos motivos pelo qual eu fui desesperadamente Pra TV pedir Chamar as pessoas que estavam participando do 8 de janeiro De estúpidas E de fato foram estúpidas Apesar de eu defender os direitos delas Pelo resto das vidas delas Elas foram estúpidas Eu acho que esse momento prova isso Contra tudo e contra todos Eu chamei a audiência E as pessoas que estavam indo pra manifestação pelo Brasil Com boas intenções De estúpidas Eu sei que A carta que eles sempre puxam Que tá inclusive nos editoriais da Folha Do Estadão É a carta do 8 de janeiro Aquele momento onde as instituições Finalmente Tudo aquilo que eles diziam Que ia acontecer Que as instituições estariam em risco E que o golpe aconteceria Ali foi materializado Com depredação de prédio público É uma cópia do 6 de janeiro americano E por isso Que eles estão tentando Puxaram a carta do 8 de janeiro Pra arrumar uma desculpa Pra ir pro Capitólio Nos Estados Unidos E diz a notícia aqui Comissão americana que investiga o ataque do Capitólio Convida grupo que investiga ataques De 8 de janeiro Para agenda nos Estados Unidos Tem um monte de mentira nessa reportagem E eu já vou falar muito sobre ela Senadores e deputados federais brasileiros Viajam no final de abril Por uma série de encontros Que tem como objetivo Troca de experiência de investigações Então vamos lá A comissão do Congresso dos Estados Unidos Que investiga o ataque do Capitólio Ele convidou o grupo Que investiga a tentativa de golpe de Estado De Brasília Pra agenda no país O encontro com o tema Trocas de experiências na defesa No fortalecimento da democracia Está previsto para o dia 2 de maio No Capitólio O convite Feito pelo deputado Jamie Raskin Segundo o carta que o blog teve acesso Quer se reunir pra uma discussão Da defesa da democracia Baseada nas experiências das comissões parlamentares Então vamos por partes Ambas as comissões já foram encerradas Essa comissão Inclusive dos Estados Unidos Teve o seu relatório Desfeito por uma nova comissão de investigação Quando os democratas perderam Não há convite nenhum Isso é uma mentira São os picaretas O que há é esse deputado Que fez parte da comissão Jamie Raskin Não convidando a comissão Que investiga o 8 de janeiro Porque a comissão que investiga o 8 de janeiro A CPI do 8 de janeiro Também já foi encerrada Isso é uma falcatrua Isso aqui é uma picaretagem O que aconteceu aqui nessa história Um deputado de esquerda americano Um putinho Que não comanda nada Resolveu chamar Os amigos deles de esquerda O Jamie Raskin Que é um esquerdista assim Por nível Coreia do Norte Resolveu chamar A pedido da esquerda Eu não tenho dúvida Que o Washington Brasil Office Aquela ONG financiada Internacionalmente Parceira dos grupos de esquerda Teve uma ação Nesse negócio E nesse ponto Eles contam com uma estrutura maior que a gente Mas não tem nada Isso aqui Chamou Jandira Feghali Não sei o que Henrique Vieira Aqueles caras todos Nojentos No PT Aí diz assim Além Eles vão encontrar com o pessoal da OEA Nenhuma surpresa aqui Porque o pessoal da OEA Recebe mesmo Recebe a gente também Justiça seja feita E com o Departamento de Estado americano O mesmo Departamento de Estado americano Que permitiu o golpe Dado pelo Alexandre de Moraes Que agiu Para que o resultado da eleição brasileira Não pudesse ser contestado Esse Departamento de Estado americano Vai encontrar E a coluna aqui Do G1 Aqui Não foi assinado por ninguém A reportagem não foi assinada A reportagem não está assinada por ninguém Está assinada apenas pelo G1 Mais um carimbo Boom Fake news Fake news O efeito é absolutamente zero Agora, o que é muito legal De observar nessa história Reparem O G1 Foi aqui Nós fomos recebidos Pelo membro mais antigo do Congresso Presidente Da Comissão Tom Lantos De Direitos Humanos Não foi um deputadinho De quinta categoria Nós fizemos reuniões Com Pô, eu não vou nem lembrar Todos aqui Ralph Norman Ruzbi Ruzenga John Mulliner Mac Cormick Que mais? Marjorie Taylor Greene Eu nem me lembro Todos os deputados Que nós tivemos Tem até alguns cartões Aqui, vamos lá Andrew Clyde Que mais? Tem um monte de gente aqui Aqui, ó McCormick Tem um monte aqui de cartão Eu tenho até que organizar Essa porcaria E Gente da Comissão De Relações Exteriores O Chris Smith Além de presidente Da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos Comissão Ele é o presidente Do Comitê de Direitos Humanos Do Subcomitê de Direitos Humanos Do Comitê de Relações Exteriores É o membro mais antigo do Congresso O G1 não falou nada A gente fez uma coletiva de imprensa Depois da audiência ter sido barrada A gente fez uma coletiva de imprensa No House Triangle O ponto mais nobre Que todo mundo quer fazer Coletiva de imprensa Com um membro do Congresso dos Estados Unidos Esse cara que eu citei Acusando o Brasil De desrespeitar os direitos humanos Dizer que o Brasil Era uma ditadura Na mão do Moraes Silêncio da imprensa É muita vagabundagem É muita vagabundagem Então a imprensa O contra-ataque deles A tentativa de articulação No Estado Não vai servir pra nada O que serve E eu garanto a vocês O que serve É o bafafá Que a imprensa Cria a respeito desse assunto Quando nós vamos O que a imprensa faz É essa canalice aqui Como Eduardo Bolsonaro Isso aqui é agência pública Já vamos falar sobre agência pública Como Eduardo Bolsonaro E comitiva Articulam com parlamentares Dos Estados Unidos Punições pro Brasil No início de março Uma comitiva de brasileiros Capitaneada por Eduardo Bolsonaro Há controvérsias Passou cerca de uma semana Em Washington Porque o Eduardo Era apenas um Dos vários parlamentares Que estavam lá E ele Não foi ele Que marcou as agendas Passou uma semana Em Washington Pra angariar A apoio político Tentar convencer Parlamentares republicanos Que o Brasil Não é mais uma democracia Correto Eles defendem Por exemplo Que os Estados Unidos Aprovem uma lei Pra penalizar As autoridades brasileiras Sobre a justificativa De violação De direitos de conservadores Direitos de conservadores Minha filha Lara Scofield Deixa de ser burra Que diabo Que direito de conservador Não existe direito de conservador Minha filha Existe direito humano Direito de conservador É igual Eu sei que vocês Não pensam assim Mas direito de conservador E direito de Comunista É o mesmo Não existe direito Dos conservadores Ninguém aqui Eles falam aqui McGovern Que afirmou Que os Estados Unidos Estão usando o Congresso Pra apoiar negacionistas Eleitorais Da extrema direita Que tentaram golpe No Brasil Vocês veem como esse McGovern É um militantezinho De quinta categoria Tem aqui também Agora Se vocês olharem aqui Ludmila Grillo Pô, várias pessoas Até o Alan dos Santos Estava ali conosco Isso aqui Não Isso aqui É no gabinete Do Bill Ruzinga Eu acho Então assim É uma É uma loucura Agora Deixa eu dizer uma coisa Pra você A primeira coisa O comentarista Paulo Paulo Figueiredo Que acompanhou Os políticos Bolsonaristas Chegou a apresentar Durante a transmissão Ao vivo Seu canal no Youtube Um documento Que seria a lei Proposta por Smith Um pouco do que A gente está desenhando Como resolução do Brasil Eu não disse que essa é a lei Deixa de ser burra de novo Pô, mas não pode ser tão burra Eu apresento um documento E digo que é um pouco Do que a gente está desenhando E mostro um dos documentos Que a gente está usando Como inspiração Claro Já existem outras leis A gente não vai inventar a roda Aí ela lê Pô, ah, conseguiu ler Lê o documento Eu mostrei na tela Para vocês Trata-se Do HR Bababá Que é o projeto Feito para sancionar Nicarágua Vai Repito Projeto de lei Vai ser apresentado Um projeto sobre o Brasil Só tem uma coisa Minha filha Tem duas coisas A primeira é a seguinte Nenhum parlamentar brasileiro Tem porra nenhuma A ver com isso Laura Laura Schofield Nenhum Agência pública Nenhum parlamentar brasileiro Me ajuda nesse processo Nenhum Não tem um que me ajude Nenhum Eu estou Sozinho Nessa briga Quem está defendendo Sanções Sou eu Joga no meu CPF Laura Schofield Não tem Eduardo Bolsonaro Nunca troquei uma palavra Com o Eduardo Bolsonaro Sobre esse tema Pelo contrário A posição dos deputados é A gente não vai defender sanções A gente vai explicar Contar a verdade Sobre o que acontece no Brasil A gente não vai defender sanções Eu falo Mato no peito E as sanções Não são contra o Brasil São contra O governo brasileiro E os agentes Do governo brasileiro Que estão violando a lei A lei internacional Os direitos humanos O Pacto de São José da Costa Rica Declaração Universal de Direitos Humanos A Constituição Brasileira E vai acontecer Senta e chora, Lara Porque eu vou apresentar Eu estou dizendo aqui no ar Marquem as minhas palavras Eu vou Eu não O Congresso americano vai Eu vou trabalhar para isso O quanto que eu puder O Congresso americano vai apresentar Um projeto de lei O Brasil Brasil Democracy and Freedom Act O nome vai ser alguma coisa do tipo Criando Inclusive O milicada que me acompanha Inclusive interrompendo A cooperação militar com o Brasil Qualquer transferência de equipamento Claro O governo americano Não pode transferir equipamento Para um governo tirânico Porque amanhã esse equipamento É usado contra o Brasil Contra o povo brasileiro Isso foi feito na Venezuela Então Procura lá o Verdade Act Que é o da Venezuela Outro que também está sendo utilizado Como inspiração Procura Pesquisa Eu Estou indo para Washington Para tratar inclusive disso também É meu direito Eles são meus representantes São São meus Eu moro Num lugar onde eles Determinam as leis E eu vou tentar Eu vou fazer o meu melhor Eu vou fazer o meu melhor Zero Outra Terceira do dia Fake news Agora Por que que é fake news Que isso aqui não é uma reportagem Isso é o que se chama de hit piece Isso aqui é um É um vômito Militante De uma militante Olha as outras Não sou eu que estou dizendo Olha as outras reportagens Dessa besta quadrada Olha aqui Vamos ver aqui Eu abri as reportagens dela Vamos abrir Supremo é o único a contar Sobre o 8 de janeiro A quem visita a corte Ela se queixando Que o congresso Não fala sobre o 8 de janeiro Porque o relatório Da Elisiane e Gama Foi uma vergonha O único que fala É o Supremo Outro Bolsonaristas usam Vitória de Milley Para repetir Alegações de fraude E pedir voto impresso Outra reportagem da Laura Estou te dando Uma moral Que você não merece Porque ninguém sabe Quem caceta você é na vida Eu estou te tornando Um pouquinho mais famosa Laura Tira onda lá Com seus amigos Militantes de esquerda Detalhe Só para você saber Manual de jornalismo Você deveria ter me procurado Já que você falou de mim É você tem a obrigação Ética De me procurar Para falar sobre mim Como você não seguiu Eu também não vou procurar Para falar sobre você Só simplesmente vou dizer Quem você é E vou desmascarar A bosta da organização Que você trabalha Como o governo Caiado Escondeu dados Sobre a Cognite E espalhou Ou Cognite Sei lá E espalhou Desinformação Outra Casamento LGBT Na mira Enfrentamento ao STF Põe em risco Direito de minorias Isso é São as reportagens Dessa Laura Laura Schofield Agora Não é só ela não Quem são esses caras Da agência pública É por isso que eu digo Que a esquerda contrata Porque eles tem meios Esses caras da agência pública Vão lá Está tudo no site deles Não tem loucura nenhuma aqui Entrem lá E vocês vão ver Que 50% De todo o dinheiro Que eles recebem São de fundação privada internacional Dinheiro de ONG internacional 5% são de cooperação internacional E 22% são de empresas privadas E 14% de fundação privada nacional Ou seja Mais da metade da grana Que esses caras recebem Vem daqui do exterior Agora quem? Ah Paulo Não vai dizer que de novo É o Jorge Soros Pô Você parece que fica inventando Essas teorias da conspiração Maluca Pô Para com isso Você fica inventando Que os caras estão recebendo Dinheiro do Jorge Soros Você é maluco Você acha que o Jorge Soros Fica dando dinheiro pra isso Eu falo Beleza Abre lá o site da Open Society Opa Está aqui Open Society Foundations Grants Quanto que é o Open Society Pô rapaz Não é que Centro de Jornalismo Investigativo Da Agência Pública Recebeu 27 mil dólares Pelo menos Isso é o que eu tenho até agora Rápido levantamento 27 mil dólares Quanto que dá isso aí? Uns 150 mil reais? Do Jorge Soros? É? Pra poder difamar as pessoas? Pra poder fazer reportagem militante? É mesmo? Ora Não só não é teoria da conspiração Como se você Abrir o site Da própria Agência Pública Olha quem está lá Open Society Foundation Opa Ford Foundation Climate and Land Use Alliance Oak Foundation Todas as ONGs internacionais World WWF Apoio desde 2003 Google News Initiative Meus alunos do curso Sabem exatamente Quem é Google News Initiative Desinformando Está aqui Todos NGO Source Todos os caras Estão aqui as ONGs globalistas Que pagam esses caras Então Desculpa Vai todo mundo Pra PQP Eu não estou nem aí Pra vocês Podem Laura Capricha Faz mais reportagem De famatória Porque quanto mais você fizer Mais conteúdo Eu vou estar aqui Pro meu programa É bom que você vai se tornar famosa E me manda um e-mail Meu e-mail está lá no site Me manda um e-mail Se você estiver interessado Em apresentar a sua versão dos fatos Porque Aqui meu amigo Eu não respondo Eu respondo no ar Vocês não vão operar nas sombras Eu vou dizer exatamente Quem é cada um de vocês E vou chamar atenção Na pessoa física Vai ser na jurídica só não Vai ser na pessoa física Eu até abri Quem era você Onde é que você trabalhava Dei uma olhada Pra tentar levantar Mas Você é uma jornalista insignificante Ninguém sabe quem você é Mas a agência pública Foi muito bacana Descobrir quem está por trás Desses caras E perder um segundinho E apresentar pro público Vamos tornar a agência pública Um pouco mais pública Pra as pessoas saberem O que vocês são Vocês não são uma agência de notícias Vocês são um grupo Militante de esquerda Financiada por um globalista Bilionário Que quer Projetar A imagem e semelhança Progressista dele Pro mundo Então vocês vão ser tratados Exatamente assim Bom pessoal Um assunto aí Diferente um pouco Dos assuntos Da semana Mas foi o que a gente Conseguiu trazer pra vocês Realmente Não está tendo Tanta notícia assim Porque deu uma Abafada no caso Acho que eles não conseguiam Nem desviar o foco Na verdade Eles até tentaram Desviar o foco De alguma maneira Mas não deu certo O foco tem sido A treta do Moraes Com o Elon Musk Mas dessa vez Não está tendo Muita coisa não Parece Parece Os advogados Do X Diz que vai seguir As Regras As leis Do Brasil Não sei o que Olha eu não sei Se ele vai seguir Ele falou que vai seguir As leis Do Brasil Peraí Se ele for seguir As leis Do Brasil Ele vai ter que mostrar As provas Que diz que tem Ou ele vai seguir As ordenâncias Do ministro Porque se for seguir As ordenâncias Do ministro Aí foi uma Bela jogada De marketing Do Do Elon Musk Que não tem Realmente gente A gente pode até Ficar indignado Mas ele realmente Não tem nada a ver Com isso Se ele realmente For fazer Seguir Os Mandos Do ministro Infelizmente O povo brasileiro Pode ter Iludido Mais uma vez Vamos esperar Que ele falou Que vai seguir As leis Do Brasil Ou se ele vai Obedecer As novas Leis Que não são As leis Da constituição Do Brasil Então por isso Que a gente Tem que esperar Para ver O que realmente Ele vai fazer Estava se cogitando A mudar Até o escritório Do X Do Brasil Para a Argentina Porque o Vocês já devem Ter visto Também O Chef Ou não sei Daqui do Brasil Diretor Geral Daqui do Brasil Do X Foi ameaçado De ser preso E acabou Pedindo Exoneração Do cargo O negócio Está Querendo ou não Está um pouco Grave Porque o Portão Poderoso Chefão Ameaçou De prender Ele E ele Vendo O que está Acontecendo Com essas Pessoas Ficou Com medo Como qualquer Pessoa Pedir Exoneração Do cargo O cara Pediu Para ser Demitido Do emprego Top Onde ele Iria O que Ficar Por Muitos E muitos Anos O cara Pede Exoneração Por medo De ser Preso Essa é a Famosa Democracia Aqui no Brasil Meus Amigos Só Deus Para ter Misericórdia E assim Eu fico Triste Para caramba De ver Alguém Perder Um emprego Assim Um emprego Muito bom Por mais Que eu não Sei Se ele Consegue Arrumar Outro Rapidamente Tomara Que consiga Mas É É Tenso Olha o Nível E a Gente Chegou Para pedir Demissão Pedir Exoneração Porque foi Ameaçado De ser Preso Isso Que é Fão Aqui Querendo Colocar Um certo Medo Fazer Com que O Meu Empresário Repue Será Pode ser Né pessoal Pode ser Que seja Isso Também Mais uma derrota Do governo Câmara Aprova Urgência Para o Projeto Que autoriza Força Policial Contra MST Estava demorando Isso aqui Demorando Esse cara Acha que Pode chegar Roubando Terra Dos outros Assim do nada Por questão De segurança Milei Não viajará Em voos Comerciais Rapaz É Bicho É É complicado Né Tá certinho Ele aí Porque Tentaram Fazer Com o ex Presidente Bolsonaro Aqui Foi Sinistro Também Governo Tem grande Derrota Na PEC Das drogas Ah não Governo Tem derrota Na PEC Das drogas Cara Dá pra entender Um negócio Desse Falar O governo Tem derrota Na PEC Das drogas Pô Olha o nível Da reportagem No Brasil Olha o nível Os caras Querem liberar Saídinha Querem liberar Essas porcaria Pra destruir Vida das pessoas É triste É muito E aí Obrigado.